Juliana, boa noite, tudo bem? Boa noite, como vai, Elton? Prazer falar com você. Igualmente, vamos lá. Você, com mais de 30 anos de carreira, inúmeras novelas, já trabalhou em todas as emissoras do nosso país, tem uma vasta também passagem pelo cinema, pelo teatro, então você tem uma presença muito marcante em todas as áreas da atuação. Graças a Deus. Amém. Eu vou te fazer uma pergunta, eu acho que é um pouco difícil você me responder, mas vamos lá. De todos os trabalhos que você já fez, qual o trabalho que mais te marcou? Aquele trabalho que realmente ficou na sua memória, que você tem um carinho especial por ele? Olha, cada veículo é um veículo, né? Então, eu vou te dizer assim, no teatro, foi um espetáculo chamado Angels in America, que pra mim foi divisor de águas mesmo, porque eu fiz quatro personagens, dois homens e duas mulheres, e foi um espetáculo que as pessoas não me reconheciam como mulher, né? Inclusive, eu me lembro que tinha uns atores ali, que eu não lembro mais o nome, mas tinha um... Correia, por exemplo, depois que o espetáculo acabou, eu vi ele conversando com a... Com a Nidia Lícia. E ele falou, aquele rapaz que fez o homem é o mesmo rapaz que fez o médico. Que fez o Rabino, é o mesmo rapaz que fez o médico. E eu tive que virar pra ele e dizer, o rapaz era eu. E ele falou, você é louca, imagina! Então, foi um desafio, porque eram quatro personagens absolutamente diferentes. Então, é um parque de diversões pra qualquer ator, né? Isso mostra o seu talento, né? Mostra o seu profissionalismo também. E isso é a chance que a gente tem de poder mostrar o trabalho da gente, né? De que a gente pode ser vários, né? Sim. A gente pode ser várias pessoas, né? Outra novela, por exemplo, uma novela que eu adorei fazer, na Globo foi Esperança, mas eu adorei fazer, por incrível que pareça, Carinha de Anjo. Sério? Foi uma novela no SBT, que foi uma novela deliciosa de fazer. Deliciosa. Eu não queria que acabasse nunca. E, normalmente, quando a novela tá no fim, eu já quero acabar, porque eu já quero fazer outra coisa. Verdade. Mas essa, realmente, eu gostei muito de fazer. E cinema? Cinema eu não fiz muita coisa, mas eu gostei muito de ter feito Beline e Esfinge, com a Malu Mader e o Fábio Assunção. Então, foi um filme muito prazeroso de fazer também. Apesar de a gente só gravar de madrugada, a gente começava às 10 da noite e terminava às 10 da manhã. Nossa! Então, o filme foi praticamente todo feito de madrugada. E eu sou boa de cama, sabe? Você me surpreendeu nas suas respostas. Eu achei que você fosse falar Chica da Silva, porque... Chica da Silva foi a primeira novela. Essa novela é o meu real concurso. É uma novela que... É a primeira, meu batismo na novela, né? E justamente com a Vansini, que era um superdiretor, exigente e talentosíssimo, né? Não conheci outro tão talentoso como ele, realmente. Chica da Silva foi em 1996, né? Foi uma novela, inclusive, muito longa na dramaturgia. Você atua nela desde o começo ao fim da trama. E a sua personagem era a Dona Céu. Que eu posso dizer que ela era uma pessoa rancorosa, mal-humorada, vingativa. Ela era frustrada. Ela era uma mulher muito frustrada, né? Ela não tinha o amor nem o respeito do marido. Ela criava uma filha que não era dela, que era de uma amante do marido, que era das dores. E as outras duas filhas também pequenas. Então, ela era coitada da Dona Céu, da Dona Inferno. Você tem algum problema, Eliana, quando as pessoas te remetem a essa personagem, a Dona Céu? De jeito nenhum, eu adoro. Hoje eu fiz uma consulta médica, para você ter uma ideia. Eu vou começar um longa agora, no dia 18. E com os protocolos novos, por causa da pandemia, eu tive que fazer uma consulta online com um médico do trabalho. E a pessoa me falou assim, que prazer trabalhar com você, Dona Céu. Eu falei, como assim, Dona Céu, gente? A Dona Céu tem quatro anos, meu Deus do céu. E as pessoas ainda lembram da Dona Céu. Foi uma novela icônica, né? É. Pra quem não se lembra, nós estamos falando da novela Chica da Silva, que foi transmitida pela Manchete 1996. Isso. Foi uma novela muito longa, muito extensa. Só não me lembro agora a quantidade de capítulos. 253. Foi mais de um ano, não foi, Eliana? Foi. De gravação. Foi. E foi uma novela muito típica, né? Então, assim, era uma novela polêmica também, na época, por conta das cenas de nudez, por conta, inclusive, das cenas de violência. Muito. Você teve que fazer... Você teve que fazer laboratório pra fazer essa novela? Não. Nós tivemos muitos encontros com a Vansini antes de começar a gravar, né? Porque ele tinha um jeito de trabalhar que era muito particular. E eu vinha do teatro, né? Então, a primeira coisa que ele me disse foi, baixa o tom. Porque novela é aqui, não é grande palco, então você não precisa falar alto, que as pessoas vão te ouvir. Então, eu já tenho uma voz forte, né? Então, eu tive que segurar, me segurar muito nas gravações pra não elevar o tom e pra não ficar teatral, né? Uma novela teatral. Mas essa novela foi uma novela muito especial, porque eu nunca, em novela nenhuma, fico esperando os capítulos chegarem pra ver o que vai acontecer. Mas nessa novela, a gente ficava esperando os capítulos e a gente lia. Na sala dos atores, ali a gente ficava louco, porque... Eufóricos pra saber o desenrolar do personagem. Porque era como dizia cada... Mergulho e um tchan, entendeu? Era uma loucura aquela novela. O Walsir Carrasco, acho que jogou toda a criatividade que ele tinha naquela novela. Foi incrível, incrível. O texto era incrível, a história era incrível. Um elenco... Não preciso nem dizer, né? Inclusive, era um elenco muito grande, né, Eliana? Enorme, enorme. Enorme. É. E por falar em elenco, eu não sei se você pode responder alguma coisa assim. Eu me lembro que no dia... Nessa novela, tinha um personagem. Eu acho que ele fazia um padre. Só não me lembro também o nome do personagem. Ele morre num acidente e parece que a última colega a ter contato com ele foi você, né? Como que você recebeu essa informação? Bom, primeiro que eu recebi um telefonema em casa à noite pra me contar que ele tinha falecido. E eu fiquei absolutamente chocada, porque eu tinha acabado de sair do set de gravação umas quatro horas antes. Olha, eu tô falando, eu tô toda arrepiada. É. E eu tinha acabado de gravar com ele. Então, você não consegue entender como é que uma pessoa que você acabou de encontrar morreu de repente, assim. E tão jovem. Tão jovem, tão lindo e tão talentoso. É. Foi muito difícil pra todo o elenco, pra todo mundo. Muito, muito difícil. Nós, inclusive, tivemos que nos despedir dele no aeroporto, porque ele foi embora pra terra dele, pra ser enterrado lá. E o aeroporto deu pra gente uma sala pra poder ver lá. O corpo, né? Nossa, que tristeza. Muito difícil. Mas também, essa novela também foi marcada por alguns incidentes também, né, Eliana? Assim, eu acompanhei pela imprensa, na época, porque era uma novela que eu amava assistir. Você era jovem, na época. Bastante, é. Mas eu tava começando a minha faculdade, na época. E quando eu chegava em casa, até mesmo na reprise, eu não perdia. Eu amava a novela. Era uma novela. Capítulos. Todos. Ficava em casa, a gente se juntava. Porque eu fiquei num hotel lá no Rio, né? Porque eu não morava no Rio. Então, a gente ficou, os atores paulistas e os portugueses. Porque tinha uma família de portugueses também. Do Antônio Marques, do ator Antônio Marques, a Lídia, a Rosa. Tinha um elenco lá de atores portugueses. E a gente se juntava no meu quarto pra assistir o capítulo. Era uma festa. Olha só! Era uma festa naquele quarto. Toda noite tinha gente lá. Mas, na época, também, essa novela, não sei se é por conta do tempo, do período, que ela foi muito extensa, ela também foi marcada por alguns incidentes. Outros atores também tiveram problema de acidente de carro, problema de saúde, inclusive. Então, foi uma novela bem polêmica. Estava esperando o elenco chegar e a gente ficou sabendo que a van, onde eles estavam, sofreu um acidente. Estava lá dentro Altair Lima, estava lá dentro... Quem mais, gente? Acho que o Fernando Eiras. Eu não lembro. Eu me lembro do Altair, porque o Altair e eu ficamos muito amigos depois disso. Altair, ele foi aquele... Ele fez aquele... Deixa agora pra lembrar o nome. era o Bronco, aquele... Que acabei casando com ele depois. Sim. Aham. Eu não lembro. Eu lembro do nome do ator, do personagem, eu não lembro. É. Jacobino. Jacobino. Jacobino, exatamente. Isso. É o Jacobino. E... Ele também faleceu, não faleceu, Eliana? Faleceu, infelizmente, em 2003, se não me engano, numa noite de Natal, na mesa. Muito triste. É. Foi bem difícil. Muito triste. É. Eu fiquei viúva, vou te falar. Vocês eram muito amigos, né? Eu era super amigo. A gente... Eu vendi meu carro pra ele. A gente fez... A gente tava pensando em fazer um trabalho de teatro na época que ele faleceu. E foi muito, muito difícil pra mim. Eu sinto falta dele até hoje, juro. Quando você... Quando você analisa os tempos hoje, né? Nós estamos no século XXI, nessa era da política que nós estamos vivendo, a sociedade de hoje. Quando você se depara com essa produção, Chica da Silva, você acha que hoje a sociedade de hoje aceitaria uma reprise, aceitaria a história Chica da Silva, apesar de ser uma história verdadeira, verídica. Mas hoje, você acha que a população estaria preparada pra assistir uma Chica da Silva? Ah, eu acho que alguns lá em Brasília não iam gostar, mas eu quero que você... Porque a gente não trabalha pra eles, a gente trabalha pro povo, né? pra população brasileira e não pro governo brasileiro. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que tem coisa muito mais pornográfica em Brasília do que na novela Chica da Silva, vou te falar, tá? Eu acho que a novela seria maravilhosa. Isso é história, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Faz parte, não é uma história que faz parte do Brasil. Não é? É. Eu acho que essa novela devia reprisar muito, muito. É. Então, devia ser refeita, remontada, regravada. Mas eu acho que... Você acha que existe essa possibilidade? Porque a Manchete deve ter... Eu acho que a Manchete vendeu os direitos autorais dessa novela para uma outra emissora. e eu acho que essa emissora não tem interesse, até porque essa emissora hoje é ligada ao governo que nós estamos. Então, acho que não tem muito interesse. Então, eu acho que o problema de reprisar está no pagamento dos atores e técnicos, porque nós saímos de lá sem receber salário. A Manchete quebrou logo depois de Mandacaru, que foi a novela que eu fiz em seguida de Chica da Silva. Em 97, 1997. Então, nós éramos registrados em carteira, então nós saímos de lá sem receber férias, décimo terceiro, salário, fundo de garante, nada, nada. Está tudo na justiça e eu até hoje não recebi, muitos atores receberam, mas eu, infelizmente, até hoje não recebi, o processo continua correndo. Então, eu acho que eles teriam que primeiro pagar todo mundo para depois poder ressaltar, entendeu? eu acho que quem comprou os direitos autorais foi a Rede TV. TV Ômega que se chama. Eu acho que é o braço da Rede TV, eu não sei como é que funciona lá, mas é TV Ômega. Muito triste. Vamos lá, então, já que você falou Mandacaru em 1997, você sai de Chica da Silva com um personagem muito forte na trama onde você estreia, não na televisão, mas você estreia numa novela completa, você trabalha numa novela completa. Logo em seguida, o seu talento também é reconhecido para Mandacaru, que você interpreta Dona Nevinha. Dona Nevinha, coitada Dona Nevinha, Dona Nevinha. Meu Deus. O cara se colou com aqueles cangaceiros, meu Deus do céu. Aquela novela teve muito problema também. A novela era para para ter um protagonista que não rolou, que não deu certo, então mudou-se, mudou o protagonista no meio da história, ele fez uma batalha, matou metade do elenco e mudou a história para o Bem-vindo Siqueira, que virou o protagonista da novela e que foi, daí sim, foi um sucesso, mas eu saí. Eu saí porque... Eu pedi para sair, na verdade, da novela, porque eu tinha recebido um convite para fazer um espetáculo com a Marília Pera, que estava no elenco, inclusive, de Mandacaru, e eu não poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu optei pelo teatro, porque é meu amor. Teatro é meu amor, é onde eu me sinto mais plena, mais atriz do que nunca, porque ali não tem... Opa, errei, vamos de novo. Não tem isso. Então, o desafio do teatro me atiça muito. Eu gosto muito de fazer teatro. Mas aí, como que aconteceu? Você pediu para sair e o autor teve que reescrever o seu personagem, dar um fim ao seu personagem? Ele me matou. Ele me matou. Fez eu me jogar pela janela. E... Eu não sei nem se foi aí que eu morri. Eu não sei se foi aí que eu morri. Foi. Foi. Ela foge de um cangaceiro e se joga pela janela. Morre. E... E tudo bem. Foi lindo. Foi maravilhoso. Porque eu já estava há quase dois anos na manchete. Fazendo novela, novela, novela. E para quem é atriz de teatro como eu, parece que dá uma abstinência, sabe? A falta do palco. Entendi. Me faltava alguma coisa para eu ser mais feliz como atriz. Então, eu resolvi ir fazer Nelson Rodrigues com a Marília Pera. Sucesso. Depois, você vai fazer Meu Pé de Laranja Lima na Band, depois, inclusive, que a manchete declara falência, você vai para a Band. Como que foi também esse trabalho? Bom, eu não preciso te falar, Meu Pé de Laranja Lima foi o meu livro da adolescência. Eu tenho um canal chamado Contos da Vovó Lili, que a gente vai falar disso mais para frente. E numa das histórias que eu escrevi, eu conto essa história. eu li Meu Pé de Laranja Lima debaixo da mesa da sala de jantar da minha avó, do meu avô. Não me pergunta por que eu sentei lá embaixo da mesa para ler. Eu acho que era o lugar mais quieto e tranquilo da casa, eu fiquei lá. E ali eu li o livro inteiro. Então, quando eu fui chamada para fazer Meu Pé de Laranja Lima, para mim foi uma alegria, uma alegria, mas uma alegria que vocês não têm ideia. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Foi maravilhoso. e a direção do Henrique Martins, que era primo do meu pai. Então, eu sempre quis trabalhar com ele. Quando eu me formei na Escola de Arte Dramática, eu fui lá procurar por ele, mas ele estava afastado da televisão naquela época. E depois ele foi dirigir na Band e lá fui eu trabalhar com ele, que para mim foi incrível, incrível. foi um elenco também, Genésio de Barros, Rejane Alves. Foi a primeira novela do... Ai, eu estou péssima de nome hoje, gente. É o quê? É ator ou diretor? É ator. Enfim. Enfim. Entrou muita gente naquela novela. Ela era uma novela deliciosa de fazer. Eu amava fazer. Amava, amava. Fiquei ruiva. Era muito legal. Você já saiu da Machete, foi para a Band e agora da Band em 1999. Você vai para a Globo fazer força de um desejo. Como que foi? Foi um convite? Foi um teste que você fez? Foi um convite. Não, não foi teste, não. Ali não foi teste. Eu fiz teste em Esperança. Em Esperança, sim, eu fiz teste. Ali foi um convite porque foi uma participação pequena. A Laura, né? É. E foi muito legal fazer porque eu acabo vendendo para o shopping o coraçãozinho que explode o shopping. Então, foi maravilhoso fazer isso, né? Porque eu fiz uma participação pequena, mas determinante naquele momento, né? Foi muito legal. Quando você fala da Esperança, eu percebo que você fala até com carinho, né? Da personagem que você interpretou em Esperança. fala um pouquinho dessa personagem. A Tzipora foi inspirada na minha mãe, na minha avó, em todas as mulheres judias que eu conheço, né? E trabalhar com o Gilberto foi muito divertido, porque o Gilberto, ele não é ator, ele é cantor, né? E ele cantava na novela, ele tocava violão e tal. E ao lado da Ana Paula, que virou uma grande amiga, uma pessoa muito querida, que eu amo de paixão. E todo o elenco, né? Foi muito legal fazer a Esperança, viu? Muito legal. Uma novela bem bonita. Apesar de que a gente teve que mudar de autor também no meio da novela, era Benedito e passou a ser Valsir Carrasco de novo. Então, era a segunda novela do Valsir que eu estava fazendo. Já que você está falando de autores, Eliana, nós sabemos que existem alguns autores que são complicados, né? Até mesmo o tratamento com os atores, a forma como ele conduz, o set. Você já teve algum problema com algum autor de novela? Nenhum. Graças a Deus. Nenhum? Nenhum, 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 nenhum. Nenhum, nenhum. Nem Chica da Silva? Porque aquele autor, ele era bem polêmico, né? Eu não sabia quem era em Chica da Silva. Porque o nome do Valsir Carrasco em Chica era Dama Ângel. porque ele estava no SBT na época e não podia escrever para outra emissora. Então, ele escreveu com o codinome. Ah, sim. Nenhum do eleito, nem os diretores sabiam quem era. Só o Avancini sabia. Só o Avancini sabia. Os diretores de sete que vêm abaixo do Avancini, nenhum deles sabia. A gente ficava fazendo bolão para ver quem era. Ah, não. Eu acho que era não sei o quê. Eu acho que era não sei o quê. Ninguém sabia. Só fomos saber na última semana de novela. Não tive contato com ele. Eu não sabia quem era. Não tive contato com quem. Eu estou te falando porque nós entrevistamos um ator. Só não vou falar a polêmica que você vai saber quem é, mas assim, eu só vou falar um pedacinho. Ele, 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 digamos assim, não aceitou beijar uma atriz em cena. É, ele não aceitou beijar a Roberta Close. Você lembra desse caso? Claro que eu sei quem é. Lógico que eu sei quem é. Então. Mas que bobagem, né, gente? E ele falou que o o Avancini é uma pessoa difícil, né? E quando ele, vamos supor, se o ator faz algum questionamento e ele não aceita o questionamento, ele dá o fim ao personagem mesmo. É, ele dava, né? Olha, teve uma cena em Chica, realmente era uma cena bem pesada, né? Que tinha uma das atrizes, a Ana Cecília, que tinha que transar com o contratador com arreios de cavalo. Então, ela ficaria de quatro na cama com arreios de cavalo na boca. Bom, ela se recusou, mas foi a coisa mais maluca que eu já vi na minha vida. Nunca mais isso aconteceu. Ele escreve, ele ligou para o autor e falou, escreve uma guerra agora, nesse minuto. No mesmo dia, ele escreveu uma batalha qualquer onde ela era morta e ela foi morta. Ele tirou ela da novela. Está vendo? Uma pura besteira. Não falava nada. Quando ele saia calado, quando ele aparecia no corredor, todo mundo sumia. Tinha uma escola de criança, porque ficava todo mundo batendo papo no corredor. Quando ele apontava no fim do corredor, todo mundo voava para dentro da sala e ficava mais no corredor. Ele era bravo, bem bravo, mas o que ele tinha de genioso, ele tinha de genial. Entendeu? Sim, sim. Na mesma medida. Ele era genial, ele era maravilhoso. E eu conheci pessoas incríveis lá, Miriam Pires, Carlos Alberto, Drica Moraes, pelo amor de Deus, o que é Drica Moraes? Drica Moraes, para mim, é uma das grandes atrizes desse país. É uma grande atriz. Ela fez um baita de um trabalho em Chica da Silva. E ser casada com o Ducec é outra história, não é? Vamos ver o que é divertido, não é? Já que a gente está voltando a falar de Chica da Silva, eu também já li algumas matérias em que a protagonista da novela, Thais Araújo, hoje ela não gosta de ser lembrada, como a Chica. Porque marca, a gente não gosta de ser lembrado por nenhum trabalho que marque a gente, porque senão a gente fica estigmatizado com aquela lembrança, entendeu? Isso aconteceu um pouco comigo. Depois que eu fiz Esperança, o Jaime Mão Jardim me chamou para fazer o filme Olga e queria que eu fizesse a judia. E eu falei para ele que eu não queria fazer a judia, porque senão eu só ia ser chamada para fazer a judia. Entendeu? E é um filme lindo, lindo. Você fez uma enfermeira lá no filme, né? Ele falou, então você faz uma nazista? Eu falei, agora você está me desafiando, é isso que eu quero. Entendeu? Porque eu sou judia, então eu tenho no meu DNA todo o sofrimento do povo judeu do Holocausto. Entendeu? A minha avó perdeu os três irmãos, o pai e a mãe. Então eu tenho isso no meu DNA. Então eu não queria fazer outra judia. É como se você fizesse um advogado numa novela e só te chamam para fazer advogado. Sim. Você gosta de desafio. Claro, e a gente gosta de fazer o diferente sempre, uma coisa diferente da outra. Porque esse é o grande barato da atriz, não fazer sempre a mesma coisa. Entendeu? E de fato, Eliana, analisando o seu portfólio, o seu currículo, você brincou na dramaturgia, se é que eu posso dizer assim. Você já trabalhou de tudo um pouco, você já fez personagens fortes, marcantes, inclusive para o público infantil. É muito difícil trabalhar para o público infantil? Amo. Sério? Amo. 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 Eu estou fazendo o canal Gloob agora. Eu faço bugados no Gloob. E eu tenho 23 crianças lá comigo. Entendeu? Eu adoro. Eu brinco, dou bronca, carrego no colo, amasso, faço cócegas, faço tudo. 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 Foi uma ideia fantástica, tá? Desse sitcom. Eu achei fantástico. Não é? Tirar as crianças um pouco do... personagens de um game que saem do game para viver na vida real, que é muito mais legal. É. Né? E a gente vai voltar agora, graças a Deus. Que bom. E você vai para a terceira ou quarta temporada? Terceira e quarta nós vamos gravar agora. Sucesso, hein? Vou ficar anos fazendo bugados aí. Amém, amém. Então, esse público infantil também é um público desafiador, mas você gosta de trabalhar. Vale a pena, né? Claro. Imagina, o que era aquela meninada lá em Carinha de Anjo, gente? Uma chora, uma briga, uma xinga, uma chuta, uma quer fazer, a outra está com dor de barriga, a outra faz para fazer xixi no meio da cena. É assim. Não tem dia calmo ali. Adoro. Você também fez uma supervisora bem forte, né? A cara anterior de Carinha de Anjo, ela era durona, mas gostosa ao mesmo tempo. Ela era carinhosa, ela era afetiva, ela era justa, na verdade. Mas ela tinha que ter um pouco de pulso para segurar aquela escola, né? Porque eu tinha, junto do meu elenco, uma Karin Rios e uma a Bia, né? Então, eu tinha que segurar aquelas duas, né? Porque eram duas monstras também, né? Não eram fáceis, né? E a Karin riu, gente. Maravilhosa. Eu ria, ria tanto com ela, ria muito com a Karin. Foi uma troca maravilhosa. Imagino. Rafael, ela é uma bibliotecária, sou bibliotecária, Rafael. O que que falta ainda para você fazer, Leandro? O que que você espera fazer ainda na televisão? Trabalhar com a Laura Cardoso. Sucesso. Eu amo a Laura Cardoso, amo, eu quero fazer qualquer coisa com ela. Ela fez Esperança também, mas ela não estava no meu núcleo, então eu não tive oportunidade de trabalhar junto com ela. Eu acho ela a melhor atriz desse país. É, uma das atrizes realmente assim, maravilhosas. Incrível. E eu adoraria poder trabalhar com ela. Se fosse no teatro, então, aí era prato cheio, né? Se eu puder, se eu puder um dia, eu quero trabalhar com a Laura Cardoso. Vai, se Deus quiser. Minha musa. Se Deus quiser. Olha, eu vou confessar para você que eu fiquei um pouco nervoso de conversar com você. E olha que a gente entrevista vários artistas. eu não sei porquê, mas você me passa uma imagem de uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa muito séria, uma pessoa muito linear. Linear. Eu falei, meu Deus, que desafio conversar com a Eliana, porque eu também te acho, você maravilhosa. Obrigada, amor. Obrigada. E assim, o seu personagem, a Dona Céu, é um personagem que eu guardo com muito carinho, porque foi não propriamente dito o personagem, mas a novela, o período em que a novela passava foi um período que marcou muito a minha vida pessoal e profissional. Então, e eu acompanhava muito essa novela com a minha mãe e foi justamente naquele período em que eu a perdi. Então, assim, é um misto de emoção e ter você no programa Manalente, para mim, é uma honra, é uma gratidão, porque eu tenho total admiração por seu trabalho. Eu confesso que eu estou um pouco desconcertado com você e olha que... E olha que... Nem... Eu acho que depois de você, só a Xuxa que me deixou... Eu não consegui falar nada, Eliana, com ela. Eu só agradeci... É... Eu só agradeci e falei que ela era linda e não consegui extrair nenhuma informação daquela mulher. Você acredita? Imagina. Você sabe que uma vez a Zezé Mota me contou uma história que ela estava no supermercado e que falaram para ela, nossa, Zezé Mota no supermercado? Ela falou, é, meu bem, eu faço xixi, faço cocô, só todo mundo. A gente é... É só uma profissão, entendeu? Que fica mais divulgada porque a gente está nos meios de comunicação. Mas é uma profissão, a gente encara como uma profissão. Então, a gente estuda muito, a gente se dedica, a gente cumpre horário, quer dizer, alguns, né? A maioria. Nem todos. Não, tem ator que esquece que tem que gravar, tem assim. Bom, é só uma profissão, é só um canal da vida que a gente seguiu, entendeu? Mas a gente tem família, problemas iguais a todo mundo, a pandemia atacou todo mundo igual, não tem gente melhor nem gente pior, né? Então, a abordagem dos fãs, o carinho que você recebe, seja para fazer uma selfie, até mesmo um autógrafo, que eu acho que hoje diminuiu. Você se tira de letra? Você gosta dessa abordagem? Adoro, adoro, adoro. Eu só não gosto quando insiste muito, assim, sabe? Faz uma selfie comigo, faz uma live comigo, faz uma live comigo, faz uma live comigo. Porque, gente, eu tenho 205 mil seguidores. Sucesso! Uma live. Com um, eu tenho que fazer 205 mil. É. Entendeu? É muito difícil. Então, eu tenho que dizer não, às vezes. Entendeu? E eu gostaria de poder fazer live com todo mundo. Mas não dá, gente. Porque, senão, o que vai lavar a roupa aqui em casa? É. Vai lavar a roupa aqui em casa. Eu dou as ordens e saio correndo para cumprir. Entendeu? Como é que é? É vida normal. A gente tem uma família. A gente tem outras coisas na vida além disso aqui, né? É verdade. Eliana, projetos. Eu sei que você está cheio de projetos, você tem novidade. O que você pode adiantar para a gente? Bom, eu tenho hoje um canal que eu comecei na pandemia, mas que era um desejo muito antigo, que, de repente, agora na pandemia, deu certo, que chama-se Contos da Vovó Lili, que é um canal no YouTube, onde eu conto contos judaicos. Contos da Vovó Lili, porque eu não queria... Ed, olha o Ed, morar de bugados aqui. Querido, estamos juntos daqui a pouco, amor. O Contos da Vovó Lili nasceu nessa quarentena e isso é um projeto antigo meu. Eu estou me empenhando muito, eu tenho uma equipe maravilhosa, mas maravilhosa, de ilustradores, da edição, do meu parceiro, meu sócio, o diretor do canal, junto comigo, que é o Evandro Monteiro, a Jerusa Franco, uma atriz que também trabalha comigo, em Bugados, que me ajuda na interpretação. Então, eu tenho uma equipe muito linda que está me ajudando a fazer esse canal e ir para frente. O outro projeto que eu tenho é um filme, é um longa, que chama O Porão da Rua do Grito, que é um longa de terror, que eu nunca fiz terror. Eu estou atuando. Vai ser novidade. Vai ser bárbaro, gente. Eu vou... Não vou falar muito o que não, mas é bárbaro, a história é bárbara. E, logo em seguida, terminando o filme, eu volto para Bugados, que é o meu projeto do coração, que eu quero ficar para o resto da vida fazendo Bugados. Você também não para, né? Não, graças a Deus. Amém. E tenho também uma peça já escrita e já em processo agora de produção com o Clóvis Torres, que é o autor. O Marcelo Ayrolde vai dirigir. e junto com o Gustavo Haddad, que vai fazer a peça junto comigo. Somos eu e ele na peça. Então, tudo isso junto. Agora, que horas que eu vou fazer tudo isso, eu não sei. Meu Deus. Olha, eu deixei aqui no fixado contos da Vovó Lili. Você consegue ver? É isso mesmo? Está certinho? Então, para vocês que estão acompanhando essa entrevista com a nossa querida atriz Eliana Gutmann, podem seguir, se inscrever, ativar o sininho para receber todas as informações, as notificações. Todas as vezes que a Eliana postar uma novidade lá, se você ativar o sininho, você vai receber em primeira mão. Toda sexta-feira às 18 horas tem encontro novo no canal. Sucesso. Eliana, mais uma vez, te agradeço. Um beijo no seu coração. Que você tenha muitos e muitos anos de vida e que você continue estrelando e fazendo a nossa alegria em te ver, em te assistir. Te desejo muito sucesso. Muito obrigada, Elton. Para você também, sucesso aí com o seu canal e que você tenha vários atores aí para poder contar a história da vida deles aí. Porque ator tem sempre uma boa história para contar. Amém, amém. Então, beijo no seu coração, desculpa, porque você é maravilhosa, tá? Obrigada, você também, viu? Beijos. Para vocês acompanharem essa entrevista com a nossa querida atriz, Eliana, em breve, trechos, nós vamos editar para o programa Na Lente na TV, porém, nós vamos disponibilizar essa entrevista também no canal no YouTube que é Programa Na Lente. Então, vocês podem rever essa entrevista quantas vezes quiserem, até mesmo compartilhar, indicar para os seus amigos e para os fãs da Eliana. Beijo. até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Um beijo, gente. Beijos. Fica com Deus. Até amanhã. Amanhã, Eliana, olha a novidade que eu vou trazer para você. Amanhã, nós vamos conversar com o Tiago, Tiago Oliveira, ele que foi, só não vou lembrar o nome do personagem, mas ele fez Chiquititas na primeira versão. Então, nós vamos descobrir por onde anda o ator Tiago Oliveira amanhã, às 20 horas. Maravilha. Vamos estar juntos. Beijo, gente. Sucesso. Até a próxima. Tchau, até.